A putaria tá presente, e o nome dela é DJ 715, tá ligado, tá ligado Eu vou bater, bater grafilo a plaza, eu vou bater, bater grafilo a plaza Eu vou bater, bater grafilo a plaza, eu vou bater, bater grafilo a plaza, eu vou bater Fico velho da cara, então suga minha piroca, suga minha piroca, suga minha piroca Suga minha piroca, mas que mamada gostosa, mulher suga minha piroca, suga minha piroca, suga minha piroca, mas que mamada gostosa Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa, vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada E se você passar, o novo e te pega Vem, novinha da Ana Pereira 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 Eu vou bater, bater capirota na tua cara Eu vou bater, bater capirota na tua cara Vai, 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 seu movimento vai pra permissão Vai, 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 saque com ele da cara Então suga minha piroca, suga minha piroca Felipe Walker, Glock Nays Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar essa rata, vai levar essa rata E se você passar, o novo te pega Eu vou bater, bater capirota na tua cara Vai, 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 seu movimento vai pra permissão Vai, 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 seu movimento vai pra permissão Vai, 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 saque com ele da cara Tchau, tchau.